Música Alunos da escola municipal Monteiro Lobato, localizada no bairro Esplanada, zona sul de Teresina, sofreram um ataque de abelhas na manhã de ontem. Trinta pessoas foram picadas. O ocorrido gerou alvoroço e preocupou os pais. Mas como reagir nessas situações inesperadas? Quem nos responde a partir de agora é o Major Veloso do Corpo de Bombeiros. Major Veloso, um bom dia para o senhor, Major. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia Assembleia. E então, Major, a pergunta é essa. Como agir, ou melhor, reagir diante de um ataque de abelhas? Uma das piores reações, vamos dizer assim, uma simples, uma única abelha, é você matar. A partir do momento que você mata uma, elas tendem para o instinto de proteção, as outras virem atacar. Então, de preferência, você não matar nenhuma abelha por conta dessa condição. É um acidente perigoso, dependendo, vem muito da vulnerabilidade do corpo da pessoa, porque tem pessoas que são alérgicas. E uma única abelha, por exemplo, e já tivemos óbitos aqui no nosso estado, registrado por conta de uma picada na região do pescoço. Isso é o suficiente para a pessoa vir a deixar de respirar, por exemplo. Então, realmente, é uma situação perigosa. O melhor procedimento, claro, se afastar, temos a situação de fazer a fumaça, que o fumegar vai permitir com que elas, por também o instinto, aproveitar o instinto de defesa, elas retornarem à sua colmeia. Então, é melhor, se puder entrar numa piscina, numa água, ainda assim, elas, dependendo da agressividade dessa abelha, que nós temos a africanizada, que ela é uma, ela é muito violenta, dependendo da situação, do estresse que ela tiver sido submetida, ela pode, vamos dizer assim, ser muito insistente no ataque. Como foi a assistência prestada pelo corpo de bombeiro a essa escola? No nosso caso lá, esse caso bem particular que aconteceu, foi feita a remoção das pessoas até que fosse, vamos dizer assim, voltasse a calma, fosse afastada a questão do risco. E alguns alunos que foram levados até o hospital para uma avaliação mais precisa, né? Agora, este pode ser um exemplo que, de certa forma, preocupa no sentido de outras escolas também serem afetadas por abelhas, ou seja, nós estávamos comentando antes da entrevista que, às vezes, uma abelha, ela está instalada em um determinado local e as pessoas, às vezes, nem percebem, né? Fica com as suas atividades diárias, Major. Isso, a verdade é que nós temos, vamos dizer assim, nós vivemos, ela é um animal que se adapta muito bem à zona urbana e ela convive perfeitamente, pode, por uma condição de estresse, vamos dizer assim, a gente tem um enxame, uma colmeia muito próxima e, numa situação de estresse, elas ficam agressivas, geralmente, nas primeiras, no período chuvoso, logo no início do período chuvoso e, ao final do período chuvoso, ela tem uma situação, talvez por uma questão migratória, de tenderem a ser mais agressivas. Então, é realmente preocupante se você puder providenciar a remoção até ou a captura, porque nós temos, é uma abelha comercial, é a que produz o nosso mel que nós comercializamos, então, ela é extremamente produtiva, entretanto, ela na zona urbana, na presença de pessoas, ela pode causar acidentes e até óbito. Então, a captura e remoção da colmeia é indicada como medida de segurança? Isso, é a recomendação que faça. Tem métodos, os criadores, eles utilizam o ferormônio, que é uma substância que põe até numa caixa, um perfume, vamos assim dizer, que provoca a atração daquela colmeia toda e aí eles fazem essa captura e fazem o transporte. Entretanto, quando ela está numa condição de agressividade, como foi o caso de ontem, fica difícil fazer qualquer tipo de atuação, inclusive a própria atuação. Ontem, por exemplo, o procedimento inicial foi só a retirada das pessoas do local, vamos dizer assim, da condição de risco que estavam expostas. A extinção ou a captura, a extinção basicamente, quando é para se extinguir mesmo, ela é invasora, a espécie invasora, só é feita à noite. Por quê? Porque é o horário que todas estão concentradas. É simples, razoavelmente simples, uma vez que ela... A Polícia Ambiental faz isso. Ela permite, a Polícia Ambiental faz isso. Ok, então, Major Veluz, obrigado pelas informações que o senhor nos trouxe nesta terça-feira. Portanto, ficou alerta e sempre acionar o Corpo de Bombeiros. No que for preciso e a fumaça é muito eficiente. Vale lembrar isso aí. A fumaça, a gente fala um pneu, a gente fala um papel. Se você está numa condição que está percebendo um barulho, ela tem um som que é bem característico em termos de ruído, procura fazer fumaça para afastá-la daquele local. Ok, então, um bom dia para o senhor e obrigado pela entrevista. Um bom dia, bom dia a todos. Um bom dia, bom dia, bom dia.